Olá a todos, bem-vindos ao Portuga Reactos e hoje vamos reagir às grandes mentes do futebol, que é isto que eu fico passando a cabeça, que é as grandes mentes do futebol europeu, os grandes jornalistas que nós cá temos e ex-jogadores que só gostam de mimimi, é só mimimi. Então o tema do vídeo é, será que o Brasil se respeita aos adversários? Eu já digo a melhor opinião. Em relação ao jogo do Brasil, o Brasil muito bem, 4-1, futebol fantástico, o jogo bonito voltou, como se costuma dizer, e o jogo de Portugal contra a Suíça também, fantástico. Para quem não conhece o Gonçalo Ramos, eu conheço muito bem, acompanho o Gonçalo Ramos desde os seus 16 anos, pela Benfica TV, desde os Júniors, a nossa equipa B, que joga na 2ª Divisão contra os Cascudos de 30 e tal anos, eles estão lá com 18 e 17 anos elevados já com os Cascudos. E agora, pá, titularismo do Benfica, melhor marcador também. A mim não me surpreende, porque eu sou benfiquista, eu vejo todos os jogos do Benfica, já vejo todos os jogos dele já há muitos anos, já o jogo, ele provavelmente também é um dos melhores marcadores dos 21, Portugal, marcava quase sempre. Foi um grande jogo, jogamos muito bem, parabéns ao Gonçalo Ramos, parabéns ao João Félio que se jogou muito bem, outros também jogaram muito bem, e pronto, continuo a achar que a final vai ser um Brasil-França. Não deixei a França ganhar, por favor. Vamos ver, Portugal vai, pá, estou um bocado mais animado, estou um bocado mais animado, um bocado mais animado, podemos chegar, quem sabe, às meias. Mas já é muito bom, o Portugal já é bom. Pronto, é isso. O Brasil, nem é preciso dizer nada, o Brasil jogou o que se fartou também. Possivelmente, pronto, um 6x1 contra a Suíça é sempre uma exibição muito boa, né? Mas, pronto, é só os meus pequenos ressalvos em relação aos últimos dois jogos. Como eu não estive em casa, já estou de volta, estou um bocado aqui apertado de tempo também. Então, vamos ver o que é que estes, é pá, grandes pensadores do futebol europeu, né? Tens para dizer, eu sei que vem já aí, merda, sei que vem aí, merda. Agora, siga lá, então. Desrespeito da oposição. O que, porque é 4x0, porque eu faço em cada vez. É 4x0 e eu faço em cada vez, eu não me lembro o tipo de 4x0 de joga. É uma das tantas peças interessantes que tem o Brasil, e o faz da maneira que o fez hoje, e para o Brasil, tudo é muito mais fácil. Ah, muito sinceramente, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Brasil não desrespeita ninguém. Quem desrespeitou o Brasil foi aquele jornalista espanhol, né? Isto tudo começou por causa de um espanhol. Olha, já agora em relação à Espanha. Meus irmãos, adeus. Até à próxima, hã? Vocês não jogam nada. Quer dizer, o mala, como vocês dizem, o mala do Luís Henrique a dizer Ah, não sei o que, quem joga bem é a Espanha, e os outros não jogam nada. Por amor de Deus. Andar a passar a bola de um lado para o outro, isto é, o tiki-taka não foi inventado assim, que eu saiba. O tiki-taka era fazer movimentar a bola, e eram objetivos. Se não me engano, a Espanha, quando foi campeã mundial, ganhou os jogos todos do zero. Marcava um golo, controlava o jogo ali, e pronto. Agora, isto é a mesma coisa que, olha aí, quando estás no hospital, e comes, e a comida não saiba nada. É a mesma coisa. É o futebol da Espanha, é isso? Por amor de Deus. E começou por causa daquele jornalista espanhol, inteligentíssimo, que disse o que disse sobre o Vini. Eu acho muito bem, o Vini tem que dançar. E digo-te uma coisa, é a vossa cultura, vocês não desrespeitam ninguém, vocês já tinham avisado, nós vamos dançar em todos os golos. Se marcarem, por algum milagre, Portugal for à final com o Brasil, o Vini marca, é pá, dança, eu não vou ficar desrespeitado, é pá, é a vossa sede. Eu se fosse jogador de futebol, sabem o que é que eu fazia? Tipo, marcava o golo, e começava a cantar fado, olha. Ia desrespeitar as pessoas, só porque estou a usar a minha cultura. Ou dançava o rancho. Mas temos que há o rancho, não é? Que eu sinceramente nem gosto. Então, olha, vou marcar um golo e vou dançar o rancho. Agora está a desrespeitar os outros, por estar a mostrar as danças do meu país. Ah, e com cada ignorante, que eu não consigo entender. E estes gajos da Europa do Norte, ingleses e alemães, e... e... esse pessoal, assim, mais para o Norte, esses gajos, eles não têm... Eles não conseguem chegar lá. Eles não chegam lá. Eles diziam o mesmo de Portugal, eles diziam o mesmo da Itália, eles diziam o mesmo de... Mas falarem mal da Espanha é bem feio. Porque a Espanha é a Argentina. Pronto. Vamos lá continuar. Eu não preciso nem falar desse trio de ataque, hein? Vamos falar aqui... Vamos ver o que é que o... O que é que o cara quer aqui dizer? Richie, Vini Malvadeza e Little Rafa. O Brasa está chegando. Little Rafa. Mas foi uma partida muito fácil para a nossa seleção. E é claro que a mídia internacional não ia deixar... Foi uma prenda... Foi uma prenda oferecida por Portugal. Nós não temos ouro para dar, mas temos uma coreia para oferecer. Sabem como é que é? Não é preciso agradecer. Ok, inscreva-se no canal do... Tradutor Traidor. Inscreva-se no meu canal também. E o Graeme perguntou-nos no começo do jogo por que o Brasil foi favorito para a Copa do Mundial. Talvez nós já sabemos. Jogo Bonito, não é? O bonito jogo. Eu quero dizer, se você tivesse dito para o Brasil... Eles ficam todos... Eles ficam todos... O que é o que a Coreia vai jogar hoje? É exatamente assim. Vamos fazer uma coisa de... Eu só não acredito no que estou assistindo. Eu realmente não acredito. O Brasil, fantástico, Coreia... Meu Deus! Eu não acredito no que estou assistindo. Eu amo isso. Eu acho que... Eu acho que estamos em uma partida brasileira. Você sabe? Isso é por isso que o Brasil é o favorito. Isso é parte da sua personalidade, da sua flair. Mas a Coreia da Coreia fez isso fácil. É claro que a Coreia do Sul não é... Não é grande equipa, mas o que é que tem? Também é insuficio, não é? E agora Portugal está todo contente de ganhar o 6º. Eles vão dizer o quê? O que é que eles podem dizer? A equipa jogaram bem. O Brasil jogou bem. A Coreia da Coreia. Mas eu acho que o nome eu teria feito isso contra a maioria dos equipos. É só... Eles estão gostando de se divertir lá. Não estão a desrespeitar, mano. Não estão a desrespeitar, mano. Não estão a desrespeitar, mano. Quem desrespe... Olha, tu... Este... Jovem... Tu é que desrespeitaste um jogador. Tu acabaste com a carreira de um jogador. Não é? Podem ir pesquisar. Roy Keane... Destrói... Acho que foi o pai do Alan. Se não me engano. Destruiu completamente a carreira do gajo. Ele está a falar em desrespeito. Mas o que é que tu queres dizer com isso? Não sei. Para quem acabou com a carreira de um jogador? Não é? O merdas és tu. Tu é que és o merdas. Não sou os brasileiros que andam a dançar. Porque gostam. E acho muito bem. Não era um gajo que acaba a carreira de um colega. Por amor de Deus. E depois o manager se envolveu com isso. E é tal. Coloca o brilhão. Não estou feliz com isso. Não acho que é bom. Quero dizer... Que é uma coisa interessante que o Brasil tem. O que faz hoje. Para o Brasil. Tudo é muito mais fácil. Você gosta mais França? Você gosta mais Brasil? Nós temos que preocupar por Argentina. Porque em algum momento... Inevitablemente... E ojalá que a Argentina siga avançando. Se terá que cruzar. Por exemplo, o Brasil na semifinal. A mim são os três que mais me gostam. França, Brasil e Argentina. Pronto. Isto antes do jogo de ontem e de Portugal. Um escalão mais abaixo. Me gusta Inglaterra. O que passa é que há eliminação direta entre eles. Agora em quartos. Porque muita gente... Muita gente... Quase toda a gente... Como é que eu ia dizer? Subestimam um bocado Portugal. Subestimam muito Portugal. Agora, uma coisa é que é certa. Por exemplo, a França é muito melhor. Portugal. Não é assim muito melhor não. Mas é melhor que Portugal. Todos mais... Tem um coletivo diferente. E o Brasil tem outra alegria diferente. Ou seja, também tem muito mais coletivo. Portugal demora um bocado a encontrar o coletivo ainda. Mas quando encontra... É muito difícil de parar. Eu sei que ofensivamente... Tanto o Brasil como a França... Têm algo mais que o resto. E depois a França, não é? E... A França tem um menino que... É intratável. Mbappé... É... É um terror. É um terror. É um terror à solta. E o mesmo vale para o Viní. Para o Viní Jr. O Vinícius é... É um terror à solta. Por amor de Deus. É um diabo à solta. São dois diabinhos à solta. É terrível. Mas a Argentina está forte desde o coletivo. Então, a mim me parece que os finalistas vão sair desses três. Sim, eu tenho quase a certeza que vai ser... Quer dizer... A Argentina não vai chegar à final. Vocês não podem perder com a Argentina. Porque a Argentina joga muito pouco. Não percam contra a Argentina, por favor. Vão voltar para a Argentina. E o que eles fizeram hoje... Para deixar eles abertos para criticismo. Ou para tentar a fé em um jogo. Eles deveriam ter ganho. Eles virem. Eles virem. Todos sabem. Inclusive todos os jogadores. Todos sabem. Que eles iam fazer isto. Eles já avisaram. Vocês do Brasil... Os jogadores do Brasil avisaram. Nós vamos dançar. E toda a gente sabe porque é que eles vão dançar. É para proteger o menino Viní. Daquilo que eles sofreram em Espanha. Daquela barbaridade que foi dita por um espanhol. Toda a gente sabe. Se não conseguem perceber as culturas. Eu também não consigo perceber a vossa cultura. Eu também não entendo a cultura deles. Eu não entendo a cultura dos ingleses. Porque ele é o último jogador. Quem não jogou. Eu não sei. Mas sim. Eu não gostei. E eu não fico com as suas chances. Depois do que eles fizeram hoje. Ok. Bem. Vocês dois foram em esquaduras internacionais. E nós sabemos que a Alemanha. Certamente. Nunca choreografou. Algumas celebrações significativas. E Kevin. Da sua época na República de Irlanda. Eu não me lembro. Algumas significativas. Nós não conseguimos. Não conseguimos. Mas aí é que está. Mas aí é que está. Mas aí é que está. Este diz tudo. A gente disse que ia marcar uma gola. Escuta mais. É que eles nem podiam fazer dancinhas. Não. Isso é que é desrespeito. Aí é que está. Aí é que está. Aí é que está. Aí é que está. E pronto. Foi o vídeo. Inscreva-se no meu canal. Dê um like. E continue dançando. Eu vou continuar a cantar FAD. Por isso que eu gosto FAD. Mas está-se bem. Até a próxima amigos. Tchau.